Nas últimas semanas assistimos a um certo subir da temperatura e, portanto, vamos ver, porque há aqui um jogo que é perigoso, na minha perspectiva, que é um jogo que destica a corda a ver quem parte primeiro. É coisas, digamos, naquela perspectiva de que o Chegas tenta esticar para um lado, o PS tenta esticar para o outro, às vezes, curiosamente, em pontos onde os dois até coincidem nas suas prioridades, como se viu, por exemplo, quando foi a votação das alterações ao IRS, em que o Chega viabilizou a proposta do Partido Socialista e chumbou a proposta do Governo, portanto, a componente... Muitas vezes não temos noção disso, mas o Chega, em termos de política e económica, é um partido, como é típico, aliás, dos partidos mais populistas, é um partido com uma filosofia muito pouco liberal e, portanto, muito mais assistencialista, muito mais estatista em muitos aspectos e, portanto, isto não é um exclusivo português, acontece noutros países da Europa, para os partidos desta família política. É uma coisa que muitas vezes não é considerada, mas que é verdade. Bem, mas feito este parênteses, já vamos melhor ver a posição de cada um dos partidos, mas eu gostava de começar por manifestar, de alguma forma, a minha surpresa pela forma como foi recebido e tratado um documento que tem, enfim, um bocadinho críptico, chamado Quadro Plurianual das Despesas Públicas. Eu confesso que, apesar de seguir o orçamento e as discussões do orçamento há muitos anos, há décadas mesmo, nunca tinha ouvido falar deste quadro. Eu não sou economista, não sou especialista em economia pública, em finanças públicas. Não sabia que este quadro existia, mas, aparentemente, o Partido Socialista fez muita questão em tê-lo, o Governo me enviou para a Assembleia e o quadro criou uma confusão louca. Mas, eu acho que mais do que a confusão louca, demonstrou duas coisas. Uma, que há uma enorme literacia na nossa classe jornalística. Recomendo que leem o texto 2 de Helena Garrido aqui no Observador, que explica bem isso. Uma enorme, enorme literacia. E, infelizmente, que há ou eletracia ou oportunismo da parte dos protagonistas políticos, porque se alguns se precipitaram apenas atrás dos títulos da imprensa, outros tinham a obrigação de saber aquilo de que estavam a falar, designadamente, o Ministério das Finanças, que foi secretário de Estado do Ministério das Finanças e que, portanto, não poderia achar que aquilo era estranho. Eu devo dizer que estava fora do país. Quando chegaram as primeiras notícias, achei aqueles títulos estranhíssimos, não os percebi. Mas, quando olhei para os números gordos, houve logo uma coisa e disse assim, ah, aqui agora é a coisa que não bate certo, porque estes números gordos não batem certo. Quer dizer, nós não podemos ter uma receita fiscal que é da dimensão do produto interno bruto. Não podemos. Quer dizer, há aqui qualquer coisa... Andou para ir a circular o número de 50 mil milhões, não era? Não, 50 mil milhões de aumento da receita fiscal. Aumento da receita fiscal. E, depois, números totais de receita fiscal, que, inclusive, a despesa pública chegava a 334. Eu não tenho os números de cor. E não fui vê-los outra vez, porque aqueles números dizem muito pouco. E é fácil perceber porque é que dizem muito pouco. Se nós tivermos um bocadinho a cabeça fria. Aliás, ontem, aqui, o Paulo Trigo Pereira, de alguma forma, explicou isso. Aqueles números são... É uma soma sem... É uma soma de movimentos. Não é uma soma acumulada de resultados. Ele deu um exemplo que eu acho que é um exemplo muito claro. E que permite perceber porque é que eu chego a números que são estratosféricos. Que é assim, se eu na minha casa, se na minha casa formos três, não somos, mas formos, por hipótese, eu, a minha mulher e um filho, e alguém me der duas maçãs, eu recebo as duas maçãs e dou as duas maçãs à minha mulher. E ela depois dá aos meus filhos. No conjunto, temos três operações com duas maçãs. Estas, as duas maçãs, continuam a ser as mesmas. Mas as operações valeram seis maçãs. Porque cada uma delas valeu duas maçãs. Portanto, se eu não fizer a consolidação das operações... Portanto, na minha casa continua a haver apenas duas maçãs. Mas elas trocaram de mãos e, portanto, eu tenho aqui este valor. Há um outro exemplo que posso dar e que talvez seja mais claro para as finanças públicas. Que é o seguinte. Todos sabemos que a dívida pública roda, como se costuma dizer, não é? O que é que isto quer dizer? Que eu todos os anos pago uma parte da dívida pública. Portanto, aquela que vence naquela altura. Por vezes posso antecipar, por aí diante, mas tenho pago. E contrato nova dívida pública. Muitas vezes apenas para pagar essa dívida pública. Há aqui movimento de dinheiro. Se eu não consolidar isto, portanto, se eu não somar de um lado e diminuir do outro, isto vai dar números absurdos. Quer dizer, no fim eu tenho uma diminuição... Digamos de uma economia como a americana, por exemplo. Sim, quase. Enfim, não daria que chegássemos a esse ponto. Mas chegaríamos, certamente, mais adiante. Portanto, eu acho que apenas olhar para o total, dizia, epá, há aqui a coisa que este quadro não bate certo. Isto deve ser um quadro que eu não estou habituado a ler. E, portanto, não consigo lê-lo assim. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E começaram a surgir notícias e títulos e reações políticas. E reações. E reações políticas completamente descabuladas, mesmo de quem se tinha responsabilidade. Por exemplo, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que teve uma reação a dizer, vamos votar contra, porque vai haver um aumento de 20% dos impostos. Quando não é isso que está em causa. Não é isso de forma nenhuma que está em causa. Nem era possível. Nem era possível com aquilo que já são os compromissos assumidos para o próximo ano, relativamente a alguns impostos, designadamente o famoso IRS, porque há outros que ainda não sabemos o que é que possa acontecer. Ora bem, isto foi um mau sinal, não apenas da forma como os partidos estão a olhar para o orçamento e para este jogo político, para estas máscaras que vão pondo no sentido de dizer que querem ficar bem no retrato, eu consegui mais para o meu lado, eu consegui menos para o meu lado, eu cedi, eu ganhei, por aí adiante. E, portanto, multiplicações de linhas vermelhas, ofensas, quer dizer, o Chega, então, tem suportado de uma forma, e o André Ventura em particular, de uma forma completamente, nem sei como é que é definir, não é? Portanto, o Chega não vai às reuniões porque não está presente o Primeiro-Ministro, é natural que neste tipo de reuniões o Primeiro-Ministro só chega no fim. Ele teve no princípio que não era habitual. Mas também nós temos um governo que não é habitual, não é? Portanto, uma maioria no Parlamento que quase não existe, não é? Portanto, eles tevem a primeira reunião aquela que foi em julho. E agora vai acontecer aquilo que aconteceu todos os anos, sempre que há governos minoritários, e mesmo quando não há governos minoritários, com a diferença que está a começar mais cedo, que é os ministros da pasta dos assuntos parlamentares, e neste caso também o ministro da Presidência, reúnem-se com os partidos da oposição, que enviam, enfim, houve alturas em que enviavam os líderes, e há quem vai lá, enfim, partidos mais pequenos que enviam os líderes, e outros que não, que vão com os especialistas da área, portanto, o que é absolutamente normal. Mas isto foi um escândalo para André Ventura, assim como foi um escândalo para André Ventura, as reuniões iniciarem-se quando o Chego ainda está em jornadas parlamentares. Portanto, ele está no centro do mundo, e portanto, tudo que não passar por ele é uma traição. Não vou entrar em mais detalhes sobre as coisas que ele disse, sobre o nosso poder falar, haver uma... Ele coloca uma linha vermelha, ninguém pode falar com o Partido Socialista, mas ele falou, ainda antes do verão, não é? Está a provar, por exemplo, a lei do IRS. Não interessa. Agora, vamos adiante. No entanto, isto tem um risco. Ou melhor, tem dois grandes riscos. O primeiro risco é enganarmos. Estica-se, 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 é pensar que a corda não quebra e a corda acaba por romper. Isso já aconteceu. Aconteceu, e não há muito tempo, tivemos de ter a memória bem fresquinha desse acontecimento, foi no Orçamento de 2021. Portanto, nessa altura, nas discussões, ou melhor, no Orçamento para 2022, discussão em 2021. Nessa altura, toda a gente achava que no fim do dia o Partido Comunista e o Partido Socialista, ou o Governo do Partido Socialista, se iam acabar por entender, porque era isso que vinha da tradição de primeira legislativa de uma geringonça que chegou ao fim e chegava sempre a acordo, segunda legislatura, em que o Bloco de Esquerda já se começou a pôr de fora, mas o PCP ia conseguindo ganho de causa em algumas questões e, portanto, acabava por, até porque havia uma relação particular entre o Jornalismo de Sousa, que era o nautoralista do PCP, e António Costa, e que, portanto, as coisas tinham a resolver. O próprio Presidente da República, creio eu, que, na altura, tinha essa perceção e até fez declarações que não devia ter feito e que, no fundo, condicionaram depois a convocação de eleições. De eleições. Pronto. Não sei que eleições é que os partidos tiraram disso, porque os partidos que esticam a corda, que esticaram a corda nessa altura, foram penalizados nas eleições seguintes. Não sei se agora os partidos estão com a mesma, têm a noção que pode acontecer o mesmo. Não faço ideia. Há quem defenda, que é a estratégia do governo, deixar que os outros estiquem a corda, porque assim pode, eventualmente, ter vantagem eleitoral. Eu creio que é um risco muitíssimo perigoso, porque o que nós vimos nas eleições europeias e o que nós estamos a ver nas sondagens é que isto não mexe muito. Sobe um bocadinho aqui, um bocadinho aqui lá, mas não mexe muito. Não há aqui uma alteração estrutural do equilíbrio entre os diferentes partidos e eu não creio que vá passar a haver, porque isto começa a ser algo que acontece em muitos países europeus, que é, as pessoas votaram, não têm nenhuma razão ainda muito radical para alterar o seu sentido de voto. Enfim, podiam ter, estão zangados com este, zangados com o conto, mas não aconteceu ainda nada de extraordinário desde março até agora e, portanto, o que é que as poderiam levar daqui a uns tempos votarem de maneira ligeiramente diferente? Quer dizer, enfim, talvez a própria discussão do orçamento, mas é um jogo muito, muito, muito perigoso que nos pode permitir continuar no impasse e que eu creio que no fundo ninguém quer. Os partidos não querem, não consigo perceber o que é que o Chega quer, porque o Chega é sempre um, joga sempre de forma e acha sempre que pode beneficiar da confusão. Eu creio que o Partido Socialista não quer, o Governo, há teses diferentes do que é que o Governo quer, e eu não estou dentro da cabeça de Montenegro nem na direção do PSD, há quem ache que o Governo está interessado em forçar um pouco a corda para ter condições para arriscar e ter mais condições de governabilidade, há quem ache que não, eu não sei responder. Agora, esse é o primeiro perigo, nós de repente ímos parar uma crise política porque o Chega estica à esquerda, o PS, ou melhor, o Chega chega a estica à direita, o PS estica à esquerda e a certa altura estamos aqui numa situação de nóde que não saímos disto. Eu, apesar de tudo e apesar das declarações todas que tenho ouvido, creio que ainda não estamos nessa situação, mas já vamos lá a isso mais detalhadamente que tem a ver com as probabilidades de negociação. Mas antes disso, eu acho que ainda há outro risco e esse risco é haver uma votação na generalidade que permite que o orçamento passe e depois na generalidade ser a desbunda, na especialidade de ser a desbunda. Porque todos os partidos a tentarem enfiar, digamos assim, as suas propostas. As suas coisas criarem essas maiorias mais extravagantes e passarem propostas atrás de propostas porque nós já vimos mesmo no governo, num governo com maioria absoluta, como eram os governos anteriores e na discussão do anterior orçamento, o número de propostas de alteração ao orçamento explodiu. Porque há uma espécie de competição em que todos os partidos apresentam centenas de propostas de alteração ao orçamento. Todos querem deixar o seu cunho, não é? Todos querem deixar, todos querem poder dizer fui eu, poder no ar, às vezes por coisas mínimas, mas aquilo tudo somado pode dar uma manta de retalhos em muitos aspectos pouco coerente. E há aqui um aspecto que me parece que já veio da anterior, digamos, da anterior sessão legislativa e que tem a ver com algo que tem, que no fundo é a essência da democracia. A essência da democracia não é apenas governar quem teve mais votos. A essência da democracia é permitir que os eleitores possam avaliar um governo e premiá-lo ou castigá-lo. Portanto, isto é, como disse, como disseram obviamente Karl Popper, nós percebemos que uma democracia é uma democracia quando mandamos embora pacificamente um governo. Portanto, mais do que eleger um governo com maioria, coisa que, por exemplo, muitas democracias não-liberais fazem, como se costuma dizer, ou liberais, como agora está na moda a dizer, fazem. O importante é há mecanismos que permitem mandar embora o governo e experimentar outro. No fundo, é isto. Ora bem, se eu tenho um governo mas não o deixo aplicar o seu programa ou obrigo-o a aplicar um programa que não é dele por via do Parlamento, como é que depois é feita essa avaliação? Como é que depois é feita essa avaliação? Quer dizer, como é que os elegeridores podem depois saber se devem beneficiar ou não, devem premiar ou devem castigar aquela governação? Fica tudo resumido a saber se são competentes ou incompetentes. Não há aqui escolhas, escolhas de políticas e, portanto, a única coisa que a gente decide é saber se eles nomearam bons diretores gerais ou não nomearam bons diretores gerais. É um bocado curto e um bocado complicado. Bem, o que nos leva às questões que podem ser essenciais neste orçamento? E aqui, eu diria que daquilo que me parece mais complicado na discussão com as oposições são aspectos de política fiscal. Porque o resto é muito distribuído, ver para onde é que vai o dinheiro, onde é que ele se distribui, mais umas questões para aqui, mais umas questões para lá. Na política fiscal, há duas questões que têm estado em cima da mesa e que são muito, são cruciais, temos depois, porventura, falar melhor delas em detalhe quando houver mais dados. A primeira é o IRS Jovem, a segunda é o IRC. Eu creio que no núcleo do programa do governo, uma, quer dizer, há uma que na minha perspetiva é mais determinante do que outra para saber se o governo tem ou não condições para aplicar um programa diferente. E esse é o IRC. Porquê? Porque... E esse é desculpas, é? O IRC. O IRC. O IRC. Portanto, o IRS Jovem, de uma forma ou de outra, todos prometeram fazer qualquer coisa e é uma coisa que já vinha de trás. Portanto, no fundo, estamos a falar de dar aos jovens algumas vantagens fiscais. A forma dessas vantagens fiscais é que suscita muito debate e nessa matéria creio que o governo não tem maioria. Quer dizer, a proposta que o governo faz de... que tem ali uma espécie de guilhotina aos 35 anos é uma proposta que não consegue ter o apoio do INICIBLE LIBERAL sequer, que é, digamos, o partido mais próximo dos partidos do governo e não sei bem qual é a posição do Chega, mas, enfim, sabe-se lá nunca, tantas vezes, mas creio que não tem maioria desse lado e já sabemos que a Esquerida também não tem. Portanto, a possibilidade de encontrar outras fórmulas de aliviar a pressão fiscal e contributiva, atenção, porque são coisas... não é só o IRS, há outras questões que poderiam eventualmente, com alguma imaginação, criar mais condições para os jovens não saírem de Portugal. Já algumas foram criadas designamente no acesso à habitação, mas provavelmente mesmo em sede e IRS, talvez outras possam ser criadas, por exemplo, em termos de, só para dar um exemplo, de deduções à coleta dos custos com habitação, que são mais elevados quando a pessoa começa a vida do que já no fim da vida. Portanto... Portanto, há alternativa. Há uma alternativa, há um caminho que pode ser alternativo. Pode haver alternativa se houver vontade e não me parece um caminho demasiado complicado. E não é só uma questão de haver alternativas, é que o próprio PS mudou a forma como olhava para o IRS jovem. Se nós olharmos para 2019, a questão que havia era o governo de Costa, havia um desconto por um período de dois ou três anos para quem começava a trabalhar. Mas em 2023, já vamos encontrar o IRS jovem a dar uma isenção parcial sobre os rendimentos de trabalho a pessoas entre os 18 e os 26 anos que não vivam com os pais. Depois se fossem doutorados ia até aos 30 anos. A isenção era para 5 anos. E depois vimos, apesar de tudo o benefício fiscal que conseguiu o resultado... Era muito pequenino. Era pouco, foram 425 euros por jovem. Mas depois, Costa, porque Costa ainda, António Costa ainda pensou 2024 e aí estas coisas, o problema, muitas vezes, das propostas do PS, é que como eles pretendem fazer uma engenharia social através da máquina fiscal, é tudo sempre muito complexo. E, portanto, eles não trabalham... Sim, porque algumas metiam, era preciso estar a estudar ou era preciso ter acabado a décimo segundo ou a universidade. 50% desconto até a um limite de 6.005 euros no primeiro ano, no segundo ano 40%, 4.804 e para aí fora. Portanto, ou seja, estas matérias, não só o próprio Partido Socialista, o que é normal, foi mudando as suas propostas nesta matéria e, portanto, tem margem para as poder alterar novamente, como, basicamente, o que temos aqui é uma perspectiva diferente. O PS trabalha para determinados grupos e cria sistemas muito complexos, não é? E o que nós vemos da parte do governo de Montenegro é uma abordagem generalizada até um determinado rendimento. mas eu penso que há margem para se conseguir chegar aí porque o próprio Partido Socialista passou de uma abordagem mais generalista para depois para aquela fina renda dos 6.005 euros, 3.603 euros, 2.402 euros, quer dizer, isto é complexíssimo. Portanto, usando aquele verbo da política desta altura do orçamento, dá para calibrar essa... Dá para calibrar. E não funciona, porquê? Porque as políticas têm que ser claras para as pessoas. se eu não entender a política, se tiver que precisar de um consultor fiscal para saber qual é a minha vantagem, o efeito é se eu tiver a ideia de emigrar, que é um dos problemas com os mais jovens e os mais jovens qualificados, emigro. Porque é tão complicado que eu não me sinto atraído, não é? Portanto, se no campo do IRS está para calibrar, no campo do IRC... Vamos lá ver, no campo do IRC a questão é diferente. Porquê? Primeiro, porque do ponto de vista daquilo que são as opções estruturais do governo, há aqui uma diferença entre o passado recente. O governo de Montenegro acredita, e eu nisso estou completamente do lado do governo de Montenegro, acredita que é necessário tornar o IRC em Portugal mais competitivo. Portanto, nós não estamos numa situação... Enquanto as pessoas não se movem facilmente, ou estão emigram, mas é uma movimentação... quer dizer, eu não posso trabalhar num país e pagar impostos no outro. No caso concreto das escolhas de investimento das empresas, elas hoje em dia são globais e na Europa ainda mais. Ora, nós temos na Europa um sistema fiscal para as empresas que é penalizador e que compara mal com quase todos os outros sistemas, quer nas taxas, quer nas alcavalas. As alcavalas, Emmanuel. Portanto, nas alcavalas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós temos as taxas de IRC e depois temos as derramas e outras coisas por aí adiante que fazem com que a taxa efetiva vá por aí acima. E as tributações autónomas. Sim. É um... Não, portanto, e as coisas vão todas por aí acima e isso para as empresas é muito determinante. Primeiro, pela complexidade do IRC, portanto, que é uma manta de retalhos sem fim e depois pelo próprio facto do IRC ser mais pesado e ainda por cima e ainda por cima como se tudo isto não fosse suficiente nós temos a peregrina ideia muito propalada por partidos mais à esquerda que o IRC deve ser um imposto progressivo. Isto é, quem é mais eficiente, quem tem lucros mais elevados, quem é... Quem paga melhor. Quem paga melhor. Ou seja, já vamos lá. Quer dizer, quem consegue isso por regra são as grandes empresas. As grandes empresas que está demonstrado são, têm mais produtividade e pagam melhor. E pagam melhor. Portanto, se nós penalizamos os que, no fundo, aqueles que mais contribuem para a economia, eles não contribuem para a economia pura e simplesmente, não têm estímulo para fazer isso. E portanto, na altura em que avaliam investimentos, Portugal perde para outros países como já perdeu muitas vezes. Ora bem, portanto, desse ponto de vista há aqui uma diferença de abordagem que eu diria estrutural entre os partidos do governo e, neste caso, também em iniciativa liberal, pelo menos, eu não sei o que é que o Chega faz neste domínio, e os partidos à esquerda. Porque os partidos à esquerda dizem é pá, isso é para os ricos, é para as empresas, vamos lá buscar os importos. Ainda hoje tivemos aquela magnífica sondagem que saiu no Correio da Manhã a dizer que em Portugal tudo se resolve se a gente cobrar os impostos aos ricos, esquecem-se que os ricos deixaram de cá estar se aqueles impostos existissem, não é? Portanto, que é o mesmo problema com as empresas, não é? Há pessoas que podem mudar de residência fiscal com alguma facilidade, mas há outras que não. Por regra, quem é que não consegue? Os que têm menos dinheiro. Os que têm mais dinheiro nisso são muitas vezes eficientes. Bem, dito isto, vamos lá ver, como é que é possível que neste domínio o Partido Socialista evolua? Porque o Partido Socialista já teve também várias posições, como todos sabemos. Há 12 anos atrás, mais ou menos, o Partido Socialista, com António José Seguro, assinou um acordo com o Governo na altura de Passos Coelho para uma diminuição gradual do IRC para nos aproximar de taxas, da taxa que, não irei meia na Europa, mas uma taxa mais competitiva na Europa. Uma das primeiras coisas que a Giringonça, António Costa e a Giringonça fez foi quebrar isso. E no caso, António Costa não era apenas porque a Giringonça exigiu, era a convicção dele. Era a convicção dele. Portanto, e o IRC voltou a disparar lá para cima outra vez. Portanto, primeiro, há no Partido Socialista quem não discorde da ideia de baixar o IRC, mas nesta matéria eu não sei onde é que o Partido Socialista no fim vai ficar. Isto é, se vai dizer que é uma linha vermelha insuperável qualquer baixa de IRC ou se vai admitir modular, mais uma vez, em vez de, por exemplo, serem dois pontos por ano, que é o que está no programa do Governo, ser um ponto por ano, por hipótese, ou permitir modular as derramas e outras coisas que tais. mexer-me em todo esse aspecto, que é algo mais complicado de fazer, mas também deve ser feito. Portanto, para diminuir a taxa efetiva. Portanto, tanto do lado do IRS como do lado do IRC, há margem para ambas as partes para haver margem. mais no IRS. Há mais no IRS do que no IRC. No IRC vai depender muito de, no fundo, como é que o PS e Pedro Nuno Santos, em particular, vai estar no momento final. E aqui, eu, enfim, como disse, não segui ao detalhe todas as declarações, porque não estava em Portugal na semana passada, mas parece-me que Pedro Nuno Santos procurou fechar menos a porta do que Alexandre Leitão. Alexandre Leitão tem um discurso muito radical. Muito, muito radical. Em muitos, muitos aspectos diferentes. E que, mas ela, eu diria que ela, neste momento, é uma influência perniciosa junto de Pedro Nuno Santos, até porque Pedro Nuno Santos se está a revelar um líder mais fraco e com menos autoridade do que muitas pessoas imaginavam que ele viria a ser. E, portanto, há também aqui equilíbrios dentro do Partido Socialista que eu não sei no final onde é que eles vão ficar. Se bem que eu penso que quando chegarmos ao momento decisivo, que é sensivelmente aqui a um mês, o cálculo vai andar muito em torno de quem perde mais e quem perde menos se formos para eleições. Eu não sei o que é que na altura vai estar a acontecer, mas há uma coisa que eu sei, ao contrário do que muito, e do que o próprio já aqui uma vez referi, eu não estou seguro que nós vivamos bem com doadécimos. ao contrário do que disse já, penso que foi Cavaco Silva, e vou explicar porquê. Em entrevista aqui ao observador. Em entrevista aqui ao observador, eu vou explicar porquê. Porque 2025 é o ano onde, em princípio, se as coisas correram bem, mais pagamentos e mais, digamos, realizações do PRR têm que ocorrer. e apesar do PRS ser sobretudo o dinheiro que nos chega de fora, há sempre um lado português que eu não sei se fica completamente encaixado num orçamento que nós tínhamos antes, pelo contrário, já ouvi de pessoas que tiveram dentro da administração pública sinais de preocupação dizendo isto vai correr mal, vai correr mal. Pode congelar os investimentos. Pode congelar, pode atrasar, pode complicar, e isto vai correr mal se não houver orçamento para o ano que vem. Portanto, se a gente tiver que viver com os doadécimos. E depois em 2026 termina o prazo. E depois o PRR vai acabar, não é? O PRR vai acabar e eu não sou dos que acham, acho que a gente tem um mau PRR e portanto não é o PRR que nos vai ali, que é o, digamos, aquilo que nos salva do nosso atraso estrutural, não acho nada disso. Mas mesmo assim, quer dizer, temos dinheiro no bolso e não deitá-lo fora parece-me uma má ideia. O PRR O PRR O PRR O PRR O PRR O PRR